E aí galera, beleza? Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto de hoje é a função do segundo grau. Hoje eu vou falar sobre construção de gráficos, tá? No vídeo aula de número 78. Construir gráficos de função do segundo grau é bem simples, tá? É só, construir o gráfico das funções navais. Então, eu vou te dar a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, olha só, para construir essa função, você pega e monta uma famíliazinha igual essa aqui, tá? Coluna x, coluna y e coluna do par ordenado x e y. E 1, 2, 3, 4, 5 valores para x e 5 valores para y. É o suficiente. Mas e esses valores? Esses valores são aleatórios? Qualquer valor, você pode escolher qualquer valor. Então, ou seja, pense o seguinte, se você escolher x igual a 10, o valor de y e substituir aqui o valor de y, isso vai ser muito grande. Então, eu te recomendo você escolher valores pequenos. x igual a 2, 3, 1, 0, menos 1, menos 2, até 4 e até menos 4. Vamos dizer assim, esse intervalozinho. Porque aí facilita a sua construção. Vamos ver? Então, eu vou escolher o valor 0, 1, 2, 3 e 4 para valores de x. Tranquilo? Vou substituir aonde? A minha função. Tá? Então, se eu x igual a 0, vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. E y vai ser igual a 3. Beleza? Então, tá lá. Y igual a 3. Aí agora, ó. Par ordenado. 0 e 3. X igual a 1. Beleza? Vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 3. Que nesse caso, vai ficar y igual a 1, menos 4, mais 3. Beleza? Nesse caso, o y é igual a 0. Então, você vai lá e coloca o y igual a 0. E o par ordenado, 1 e 0. Tranquilo? Vamos continuar. Vamos, tá aí. Vamos continuar. Para terminar a nossa planilha aqui, tá? x igual a 2. Aí você vai jogar 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Então, esse cara fica 4 menos 8, mais 3. y vai ser igual a 4, menos 1. Você vai jogar lá, tá? y igual a menos 1. E o par ordenado, 12 menos 1. Agora, x igual a 3. Então, nesse cara fica y igual a 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 3. Bom? Então, vai ficar y igual a 9, menos 12, mais 3. Então, nesse caso, o y é igual a 0. Então, marca lá, bota o 0 e 1 lá. E o par ordenado, 3 e 0. Beleza? Então, x igual a 4, vai ficar y igual a 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 3. Então, vai ficar y igual a 16, menos 16, mais 3. Você vai, ó, cortar. y igual a 3. Então, você coloca lá, ó. x igual a... y igual a 3. Vai ficar o par ordenado 4 e 3. Beleza? Aí, o que acontece aqui, ó. Você tem a sua planilha. Beleza? Tendo a sua planilha, você tem aqui os pares ordenados. Então, você vai pegar esses pares ordenados e vai marcar aqui no gráfico. Beleza? No seu plano cartesiano. Então, nesse caso, ó. Vou trocar a corzinha aqui. Vou marcar os pontos aqui com cor vermelha. Então, ponto 0 e 3. Então, 0 e 3. 1, 2, 3. Então, você vai marcar aqui. Agora, você vai marcar o ponto x igual a 1. Porque y é 0. Então, x igual a 1. Então, 0 e 1. Vai marcar aqui agora. Agora, você vai marcar x igual a 2, y igual a menos 1. x igual a 2, y igual a menos 1. Então, é esse pontinho aqui, tá bom? Agora, x igual a 3, y igual a 0. É só marcar o x no ponto 3. Que tá aqui. Tá em 2 e o 4. Agora, 4 e 3. 4 e 3. Então, aqui. Então, ou seja, vamos pegar outra cor. Você vai fazer o gráfico nesse sentido aqui, ó. Vai construir. O gráfico vai passar por esses pontos. Como? Então, ó. Vem aqui, ó. Aqui, aqui, opa. Aqui. Então, ele cresce pra lá e cresce pra cá. Ele faz essa curva. Entendeu? Essa curva, nós chamamos de parábola. Tá bom? E a concavidade, que é a abertura, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela é para cima. Tá? Ela é para cima. A gente acha que é mais interessante que esse pontozinho que você marcou aqui é o que nós chamaremos de vértice. Tá? A gente vai ver que ele tem uma propriedade específica. E esses pontozinhos que você marcou aqui, que cortou o eixo x, nós chamaremos esses dois pontos, tá? De zeros. Ou raízes. Mas, não se preocupe, não. Isso aqui eu vou te ensinar passo a passo com um determinado. Deu pra você entender a ideia da construção? Tranquilo? Então, pessoal, te aguardo na próxima aula. E um abraço. Tchau.